Olá pessoal, tudo bom? Primeiramente, muito obrigada, vou continuar agradecendo sempre vocês por estarem se inscrevendo no canal, já são mais de 200 inscritos e eu espero poder continuar o canal, se vocês continuarem dando os likes e compartilhando os vídeos. Na verdade, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser como fazer a barrinha de nylon, aquela que fica com um repolhudinho, aquele frufruzinho que algumas pessoas falam, usam vestido de festa. Eu fiz aqui um detalhe, um pedacinho de tecido que eu estava utilizando e eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu faço com a máquina reta, não faço com a origem pretinha, no caso eu vou fazer com a Cingy Fashion, hoje eu vou usar ela. E por que eu faço esse tipo de vídeos no canal? Porque eu trabalho com vestidos de noivas para casamento civil e eu uso muitos tecidos finos e o acabamento é super importante na hora de você entregar a peça. Não adianta você fazer uma modelagem boa, você faz um desenho maravilhoso e se a tua peça não está impecável, a cliente com certeza vai reclamar um pouco, ou ela não vai gostar, ou ela não vai indicar para ninguém, ou você vai receber um monte de reclamações. E se você tem um produto impecável, você pode cobrar pelo teu trabalho, porque você vai saber se defender sempre. Então, vamos lá, que hoje eu vou ensinar para vocês essa barrinha linda e eu vou fazer uma série de barras e aí depois eu vejo um outro tipo de série que eu acabo fazendo com vocês. Muito obrigada e até daqui a pouco. Então, pessoal, é o seguinte, nós vamos precisar de um tecido, no caso a saia de vocês for tecido fluido, como chifon, musseline, geralmente vocês façam a peça de vocês, a saia, na medida que vocês quiserem e sempre deixe dois centímetros na barra para vocês fazerem essa barrinha de nylon, tá? Então, a medida da minha saia, eu fiz uma pequenininha aqui para uma Barbie, a medida de uma saia até aqui eu marquei com lápis e aqui tem dois centímetros, daqui para baixo. eu vou utilizar essa medida para poder fazer a barrinha de nylon, que, além disso, aqui a minha máquina Singer Fashion, para quem ainda não viu, ela é muito útil para coisas simples, tá? Vou colocar botão, zíper, ela não é muito potente. Aqui nós vamos usar a sapatilha comum mesmo, vou levantar aqui para vocês verem. A imagem não está muito boa, ah tá, sapatilha comum, coloquei a linha da bobina, é uma creme que eu coloquei, mas geralmente vocês têm que colocar a linha da mesma cor do tecido, eu coloquei que é colorido só para vocês verem o que acontece com essa costura, tá? A linha de cima eu coloquei rosa, então coloca a linha normal. Aqui eu vou deixar a minha linha de nylon, eu paguei R$7,50 nessa de 3 milímetros. Então a gente coloca ela aqui e é esse fio aqui que eu vou direcionar ele aqui, que vai ser... Lembrando que eu vou manter minha agulha no centro, vou colocar o meu ponto no caseado, mas quem não tem a opção de caseado pode colocar no zigue-zague no segundo aqui, não muito pequenininho, mas esse aqui já estava bom. E eu vou colocar aqui no meu ponto de caseado, tá? E aqui eu também coloquei no caseado aqui, mas quem não tem, no caso, deixa só no zigue-zague. Pequenininho já... E aí no caso o zigue-zague pode ser esse aqui, ó. Você deixa nesse aqui, no segundo. Você vê aí no... Na prova que você vai fazer, no teste, você vê que o que é melhor. Aí no caso você pode deixar no 2,5 antes de chegar no 3, pra não ficar muito grande. No meu caso eu vou deixar aqui, porque é o que me interessa, esse aqui já fica fechadinho. Encostar aqui na minha costura, naquela de 2 centímetros que eu deixei. Vou encostar ele aqui, e vou pegar um pedacinho de durex, e vou encostar aqui na barra. Vou colar, só pra ele não escapar no início. Eu vou dobrar, bem certinho aqui. A gente dobra, tem que ficar bem bonitinho. Aí o que nós vamos fazer? Percebeu que tá esse rolinho aqui, ó? Você vai colocar lá na bobina. Na bobina não, desculpa. Na máquina de costura. Tô sonhando aqui. E a gente vai começar o trabalho. Faz o primeiro a mão, pra ver onde vai parar. É um pra dentro e um pra fora. Então, não tá dando certo. Ela tem que ficar bem no centrinho. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Ela tem que ficar bem aqui, ó. No centro. Não sei se você tá dando pra ver. O meio aqui, ó. A junção, onde vai tá o nylon, tem que ficar bem no meio aqui da... Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Da sapatilha. Tem que ficar bem aqui no meio. Quando você costurar, ela vai ficar passando por aqui. Então, o zigue-zague vai passar um dentro e um fora. Um dentro e um fora. E aí, eu vou mostrando pra vocês. Vou costurar um pouco e vou mostrar. Então, a gente vai segurando aqui. E a gente vai moldando o nylon, tá? Os primeiros a gente puxa. Dá uma puxadinha, só pra dar uma segurança. Procura manter sempre o... Certinho, pra não ter problema. Eu vou ver se eu consigo gravar com uma única mão. Tem que ter paciência aqui, senão não fica bonitinho. E ele já tá começando a ganhar o formato. Tá ficando bem bonitinho. Vou mostrar pra vocês. Tem que centralizar mesmo. Tem gente que ainda consegue levantar ele aqui no meio. Fica até mais fácil. Se quiser levantar um pouquinho. Ficar um pouco altinho. Ou não venha ao caso. Pronto. Olha só. Só consigo mostrar pra vocês. Então, ela vai costurando. Deixa a máquina aqui. Essa máquina tem uma luz muito ruim. Eu não gosto. Prefiro a pretinha. Pra gravar ela é ruim. Nem a luz do dia ajuda. Então, a gente vai moldando aqui. Lembrando que o primeiro é só pra prender, tá? A gente sempre faz isso. Enfim. Vou tirar aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Vou cortar. Formatinho. Aí, eu aqui já tinha feito uma. Então, depois que a gente costura a primeira pra segurar, aí passa mais uma e depois passa a terceira costurinha, ela vai ficar assim. De preferência, não. Tem que ser com a mesma cor do tecido, a mais próxima possível, pra ela ficar com acabamento bonitinho. Tá? Porque aí não vai dar pra ver essas falinhas que às vezes ficam. Feito isso, vocês vão pegar uma tesourinha de tirar o excesso. Deixa eu tirar por esse lado. Fica mais... Esse excesso dos dois centímetros que a gente tinha deixado, a gente vai tirar bem próximo, só tomando cuidado. Só tomando cuidado para não... Deixa eu mostrar aqui, é mais fácil. É. Tomando cuidado para não cortar onde foi costurado, senão vai ter que... vai perder o vestido. Então, tem que fazer com muita paciência. E aí, você consegue, ó. Essa tesourinha é bacana porque ela já é arredondada. E você fazendo com a linha do mesmo... na mesma cor do tecido, fica perfeito. Ninguém percebe que tem esse monte de linha aqui embaixo. E ela fica com acabamento bonitinho. Eu vou cortar aqui rapidinho, mas aí na casa de vocês vocês façam certinho, tá? Olha só. Eu quero agradecer muito vocês por terem... por estarem gostando do canal. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no box de informação. Que eu estou procurando responder as questões, as perguntas e as dúvidas e as críticas. Também faz parte, né? Feito isso... Vamos tirar esse monte de linha daqui, né? Que ninguém merece. Que eu tinha feito do outro lado. Vocês treinem antes. Antes que você faça um treinamento no tecido de vocês. Não tendo a parte de caseado... Na sua máquina, faz um zigue-zague. Faz um zigue-zague pequenininho três vezes. E aí, no caso, quando essa saia cair... É porque ela aqui está sem peso. Quando ela cair, ela vai cair com ondinha. E vai ficar perfeito. Vai ficar assim, ó. Ela mesmo já vai ganhar o formato. Dependendo de como for a sua saia. Se for o godê, ela vai ficar bem mais bonita. Ela vai ficar cheia de ondinhas. Se for vazia, ela vai ter um leve ondulado, nesse caso aqui. E depois eu vou aproveitar para fazer uma roupa para a minha Barbie. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like nos vídeos se vocês gostaram. Se não gostou, também deixa lá no box de informação. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!